Música Música Cheira bem, cheira a Lisboa A fragada que ergue na prova A farinha que tem que passar Cheira bem, que são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Música Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragada que ergue na prova A farinha que tem que passar Cheira bem, que são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira os cafés do rocinho Eu faço, cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada, seus cafinhos Cheira a fruta, madura, se avelã Nos lábios tem o cheiro de sorriso Processão, tem cheiro de arroz e mania E os rapazes perdem o juízo Quando lhe insta o cheiro das paparinhas Outra vez no ar, uma frutada Você chega bem, cheira a Lisboa Uma roça florida tampada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragada que ergue na prova A farinha que tem que passar Cheira bem, que são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Música Cheira bem, cheira a Lisboa